Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pets. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o estágio número 1, que é o primeiro estágio do desenvolvimento embrionário, quando as células começam a se multiplicar dentro da blastoderme, para que possa ser gerado o futuro embrião. E junto a isso, nessa fase, é fundamental a alimentação, para que possa nutrir, fortalecer e também manter o embrião hidratado. Então eu vou retirar ele de dentro da incubadora para vocês verem. Como que é esse processo de clivagem? Olha pessoal, esse daqui, ele nada mais é do que o processo de clivagem sobre a blastoderme. A blastoderme, ela é uma camada única de camada epitelial embrionária. É ela que protege o embrião dentro da blástula. A blástula, ela é essa camada aqui no meio, ó. É aqui dentro desse núcleo que vai ser desenvolvido o embrião, tá? Então aquela camada aqui no meio é a blástula, em volta é a blastoderme, tá bom? Que reveste toda essa clivagem que está ocorrendo. É uma proteção para o embrião, tá? Então, sobre essa camada, a gente vai alimentar com clara. Os ovos de galinha, gente, eles são telolécitos. O que que é telolécitos? Com grande quantidade de vitelo, ou seja, a gema. A gema nada mais é do que a alimentação final do embrião durante o desenvolvimento, tá? Porque o embrião, ele se alimenta da clara, durante todo o processo de desenvolvimento. E no final, a gema, ela é o alimento final no momento do nascimento, horas antes do nascimento. Então, eu vou fechar para colocar lá, porque não pode perder muita temperatura, tá bom? Então, fecha para o embrião, fecha para o embrião, e coloca de volta. Então, o vídeo é esse, por enquanto, tá? Eu estou mostrando para vocês a primeira etapa do desenho do embrião. Então, reforçando. É onde ocorre a clivagem, que é a multiplicação das células, para que possa ser formado o embrião. É onde ocorre a clivagem, que é a multiplicação das células, para que possa ser formado o embrião.